Essa loja de moda Farm, que lindas as peças. Eles trabalham com o tamanho P, M e G. Olha que lindo isso aqui, parece um conjunto, né gente? Mas não, é um vestido. Ele é maravilhoso, olha a parte de trás dele que arraso. E as estampas Farm que a gente mais procura. Tem blusinha, tem cropped. Dá uma olhada nesses modelos. Tem vários lançamentos que acabaram de chegar também. Olha que lindo esse aqui de golinha. Olha que detalhe essa gola. E o tecido que eles trabalham aqui é a viscose pré-lavada. É um tecido que não encolhe, é um tecido maravilhoso. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é lançamento, acabou de chegar. Olha esse conjunto. As peças aqui, elas são maravilhosas. Eles fazem envios, tá pessoal? Eles fazem envios a partir de 12 peças. Então, pode entrar em contato com eles. Vou deixar marcado aqui o contato da loja. Tá? Tem diversos modelos, diversas coisas. A loja é bem colorida. Olha que lindo esse conjunto aqui. Conjunto não, mas esse aqui é um... É um conjunto sim. Olha que lindo. Gente, as peças daqui são maravilhosas. Olha isso aqui. Bastante novidade. Um estilo farm que vocês gostam. Esse aqui é o cartão da loja. Tem o Instagram, Facebook e o WhatsApp de vendas. Tem o Instagram, Facebook e o WhatsApp de vendas. Tem o Instagram, Facebook e o WhatsApp de vendas. Tem o WhatsApp de vendas.